Comecei no automobilismo por influência do meu pai, que já era piloto. Então, desde pequeno, eu já tinha muita vontade de correr assistindo ele nos autódromos. Meu nome é Marcos Gomes, sou piloto há 17 anos. Me atrai no automobilismo, além do ronco dos motores, a velocidade. Dentro do carro, eu sinto vontade de ir cada vez mais rápido. Gostaria de saber da Petrobras como as corridas de carros esportivos ajudam no desenvolvimento do combustível que vai para os postos de gasolina. Olha, muito interessante a sua pergunta. E, realmente, as corridas esportivas funcionam muito bem como um laboratório para demonstração e comprovação do alto desempenho dos produtos da Petrobras, seja a gasolina, seja o lubrificante ou o óleo diesel. Nessas corridas, as condições de operação são condições reais de uso, só que em altíssima severidade, onde os principais fatores que estão sendo vistos são o alto desempenho, o consumo e a durabilidade dos motores. A gasolina Podium, por exemplo, que é utilizada na Stock Car, é a mesma gasolina que é encontrada no posto e foi uma gasolina desenvolvida com muitos conhecimentos adquiridos em formulação de combustíveis para competição, em especial para a Fórmula 1. Com o uso nas corridas, a gente comprova o desempenho, mas também temos o retorno das equipes com relação a como eles viram esse desempenho, essa performance, para atestar o bom funcionamento dos produtos ou, eventualmente, também pode indicar a necessidade de alguns aperfeiçoamentos e novos desenvolvimentos nos produtos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti